Eles chegaram no hotel, era 1h50, só que já tava tudo certo, já fizeram um check-in, aí eles só voltaram pro quarto deles pra fazer sei lá o que, provavelmente rezar antes de comer. Aí as duas da manhã eles voltam pra recepção pra encher o saco, porque eles queriam que a gente comprasse gin pra eles, porque eles não são fracos, né? Aí eles dão o dinheiro pra gente, só que esqueceram que as duas da manhã em Limeira não se compra gin, porque é tudo fechado já. Aí o outro recepcionista, ele sai no horário de janta dele, aí ele volta com uma balalaica, isso mesmo, vai balalaica mesmo. Aí às 3h36 o Lu, ele volta pra recepção pra pegar outra chave de outro quarto, porque ele tava no mesmo quarto que o Saulo, e as meninas como estavam pra chegar, ele queria mais privacidade, né? Menos mal que não é um surubão. Aí às 3h59 ele vem dar o cartão de débito do Saulo, pra poder pagar o táxi das meninas. Aí logo em seguida as meninas chegam, eu dou o cartão pro outro recepcionista ir pagar, e eu tive que censurar o rosto das meninas, porque é complicado expor elas desse jeito, porque eu sei que as pessoas não tem o mínimo de um senso, vai acabar atacando elas, sendo que... errada tão, mas eu acho que não tanto quanto quem está no relacionamento, né? Vamos lá. Aí eu peguei o celular das meninas, porque o Lu tinha me orientado a pegar os celulares delas, porque em todo hotel que eles faziam isso, ele pegava o celular das meninas pra não ter um caso do Neymar. Aí o Saulo volta algumas vezes pra pegar a bebida, mas... Aparentemente ele não deve ter gostado muito da balalaica. Se eu soubesse, levava um corotinho do bom e do melhor pra ele. Esse foi o último contato que eu tive com ele antes de ir embora, eu tava pegando mais bebida, porque ele realmente não deve ter gostado da balalaica. Antes fosse um corote, não é mesmo, Saulo? Aí tá eu guardando o celular das meninas, porque elas ainda estavam lá. Aí tá eu guardando o celular das meninas, porque ela não deve ter gostado da balalaica.